E aí pessoal, beleza? Chegou o momento de conhecer os filmes que serão lançados em setembro. Essa lista está separada por gênero e na descrição está um minuto em que se inicia cada um. Um escravo livre parte para resgatar sua esposa de um proprietário de terra. Gladiador, o desafio. Para pagar a dívida do pai, um jovem se mete nas lutas ilegais de boxe. E com o tempo, a violência e a amizade o fazem refletir sobre o modo como vem ganhando a vida. Tropa de Lich, um capitão de polícia do Rio de Janeiro está à procura de um sucessor para liderar uma perigosa missão. O retorno de Johnny English. Nesta continuação, ele aperfeiçoa suas habilidades em um monastério tibetano e volta à ativa para proteger o primeiro-ministro chinês. O espetacular Homem-Aranha. Com uma enorme aptidão para a ciência, o jovem Peter decide investigar uma antiga pesquisa do pai. Durante o trabalho, ele é picado por uma aranha e passa a ter superpoderes. Caso 39. Uma assistente social quer tirar uma menina de 10 anos da casa onde mora porque os pais da criança são abusivos. Entretanto, quando ela ganha guarda, ela descobre que existem mais segredos rondando a vida da menina. Além da morte. Para saber o que acontece após a morte, estudantes de medicina provocam paradas cardíacas temporárias em si mesmos. Mas o experimento tem consequências assustadoras. Intrigas do Estado. Um ambicioso congressista americano sofre com a morte trágica de sua assistente. Porém, quando um repórter experiente investiga o caso, ele acaba descobrindo uma grande conspiração política. Pânico em alto mar. Velhos amigos de escola se reúnem para um fim de semana de festa. Mas eles não imaginavam que ele acabaria se tornando um pesadelo. Escola do Rock. Um músico desempregado usurpa a identidade de seu melhor amigo para dar aulas numa escola particular. Porém, o que ele realmente ensina aos alunos é Rock'n'Roll. Meninas malvadas. Uma novata na faculdade tem que fugir das armadilhas que uma patricinha coloca em seu caminho. Mate-me mais uma vez. Um assassino temperamental descobre que não é o único que está atrás do mesmo alvo. Pense como eles. Quatro mulheres decidem resolver seus problemas de relacionamento se baseando nos conselhos de um livro famoso. Mas os homens se unem para dar o troco. Mulheres perfeitas. Uma mulher se muda para o subúrbio com o marido e começa a suspeitar que tem alguma coisa muito errada com as outras esposas do bairro. Segurança de shopping. Um dedicado segurança faz de tudo para impedir os planos de um inteligente criminoso. O stand-up Afonso Padilha, alma de pobre. Muito amor para dar. Um milhão de maneiras de pegar na pistola. Um covarde fazendeiro se encanta com uma misteriosa floresteira que tem muito a ensinar. Ababab 2, Rainha da Morte. Dois anos depois de sobreviver a um culto maligno, ele está vivendo um outro pesadelo. O ensino médio. O poder do ritmo. Um talentoso dançarino de rua concorda em se matricular numa faculdade para negros para não ir parar numa casa de detenção. Amor garantido. O clima esquenta quando uma advogada ajuda um cliente bonitão a processar um site de namoro por propaganda enganosa. Em algum lugar do passado. Um dramaturgo obcecado com a foto de uma atriz do início do século XX volta no tempo para encontrá-la. Surfe no Havaí. Determinado a conquistar as melhores ondas, um adolescente se muda para o Havaí durante o verão. Todo dia. Uma garota se apaixona por uma alma misteriosa que habita um corpo diferente a cada dia. A Maldição de Chuck. Annabelle 2, A Criação do Mal. Um casal vivem a dor trágica da morte da filha. Anos depois do ocorrido, quando dão moradia a um grupo de crianças órfãs, um armário trancado com uma misteriosa boneca é aberto. Demônio. Um detetive precisa correr contra o tempo para salvar cinco pessoas presas num elevador. Além de ter que enfrentar uma entidade que está com elas. Verdade ou Desafio. Um grupo de amigos viajam ao México como uma despedida antes da formatura e acabam num jogo mortal. Os donos da rua. Um jovem tenta manter a integridade em uma comunidade dominada por drogas, violência e racismo. A invasão. Beleza americana. Lutando para aguentar sua mulher perfeccionista, um homem se apaixona por uma das amigas da filha. Um de nós. Depois de encontrar um homem misterioso, uma cozinheira descobre que tem superpoderes. Um fotógrafo vai a São Paulo expor suas obras e se depara com sentimentos conflitantes ao se hospedar na casa de sua ex. Uma jovem vai conhecer os pais do namorado numa fazenda remota e embarca numa viagem alucinante. Um jovem vai ter que lidar com personagens sinistros para salvar quem ele mais ama. A Hora de Voar. Trama Fantasma. Enquanto procura por sua mãe desaparecida, essa adolescente usa suas habilidades como detetive para enganar o irmão mais velho Sherlock e ajudar o senhor em fuga. Emoji, o filme Emoji, o filme O chefinho. O chefinho. Pegue esse bebê O Expresso Polar George, o Curioso Em Busca do Vale Encantado Pets Unidos Uma Aventura Lego E pra ver as remoções de setembro, acesse o card aqui em cima E pra acompanhar as próximas novidades, já se inscreva e ative o sininho pra todas as notificações E compartilhe o vídeo com os amigos Até a próxima, tchau!